Salve rapaziada, eu sou Clemente Nascimento, está no ar mais um estúdio de show livre, hoje na edição 455 nós recebemos uma banda que faz música para pensar, com vocês Beatrix. Vou pular fora E não pegue a minha mão Nem tente decidir Por mim Qual rumo toma o meu coração Que o fim terá minha história Se o mundo é quebra em festa Todo mundo mentindo a festa Eu não quero estar Desse lado Desse interesse Viver na nada Seu sangue do coração Eu quero A verdade Na realidade é difícil aceitar E quando há mentira Se desfaçar De gente divertida E feliz Não sigo a mesma música Seu sangue do coração Seu sangue do coração É difícil aceitar Querem me dizer Não Nada Seu sangue do coração Eu quero A verdade Seu sangue do coração 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 Música